olá pessoal tudo bem com vocês janeiro mês de férias crianças em casa né amor o que é isso senhor então vamos pegar as crianças vamos gravar com elas aqui tudo vamos fazer hoje uma receita de que a minha e o cup cake das princesas e hoje eu estou com as minhas duas sobrinhas a Ana Sofia e a Mária Cláudia Oi que eu tô fazendo aqui eu quero Minha casa eu quero a minha mãozinha Olha lá, olha a Maria, olha a foto pra foto Cadê o seu risco pra foto? Cadê? Ela que fala, como é que ela fala? Tá doido, tá doido Tá doido, tá doido E nós vamos gravar o risco de canto cake hoje Vamos começar a Aninha Vamos começar a Aninha Fala sim Gente, a Aninha tem 5 anos e a Marinha tem 5 aninhos Por isso que ela é mais tímida assim Gente, a Aninha tem 6 anos, eu falei assim com a Aninha Tem 6, então vamos lá Primeiro nós vamos começar aqui peneirando secos Então segura aqui, Aninha Porque a Maria vai colocar, tá? Vamos começar colocando aqui a farinha de trigo Se você quer apertar pra Maria, então eu coloco A gente vai colocar tudo, depois você peneira, tá? Tudo o misericórdia 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 Isso, peneirar a farinha Maria Você vai colocar aqui, ó Vamos colocar pra tutia Coloca aqui, Maria Vamos colocar pra tutia Um amido de milho Aqui tem uma xícara e meia de farinha de trigo sem fermento Aqui tem meia xícara de amido de milho Vamos colocar, Maria Marinha Marinha Parabéns, amor Parabéns Coloca, Maria Aqui, ó Vamos colocar a ladeira Fermento em pó Que é uma colher de sopa E uma pitada de sal Põe, Maria Vamos colocar uma pitada de sal Aê Tá muito bom Pronto, Aninha Aninha, só um pouquinho bagunceira, né gente? Sim, eu não Agora a gente vai misturar os secos Mistura, Maria Isso, mistura as duas aí Isso Corta a lida e a mãe Aê As mini confeiteiras As mini confeiteiras Tá legal misturar? Tá legal, Maria? Tá doxo Com o futebol, gente Pega o outro Vai com o futebol Vamos misturar Mistura, Maria Vai, Maria Pega pra você misturar Pronto, Aninha Agora sim Muito bom Pronto, Aninha Agora a gente vai reservar os secos Então agora nós vamos misturar os líquidos A Aninha pega os ovos Por gentileza Coloca três ovos aqui Eita Agora a gente vai colocar o açúcar Isso, garota Cuidado Coloca devagar Tudo Pode colocar tudo E o bolo Cuidado Cuidado Com o bolo Bem cheio Isso Aninha A Aninha A Aninha tá ficando meio com a inteira já É Agora a Maria vai misturar Espero que o bolo Isso, Maria mistura Isso, mistura Maria Olha Isso Vai deixando Deixa eu Sugar um pouquinho Você mistura Aninha Vai Maria Vai Maria Vai Maria 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 Gostou Aninha Agora a Aninha vai misturar Isso Mistura bastante, Aninha Mais bastante Aninha Mistura Aninha 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 Ó Ah, eu tô levantando Pronto, deixa eu misturar um pouquinho agora. Agora a gente vai colocar o leite. Cadê o leite? Espera aí antes disso, ó. Ficou assim, gente, olha. Uma mistura homogênea. Uns dois minutinhos a gente mexeu. E agora vai o leite. Coloca o leite, Aninha. Pronto. Marinha, comeu com tudo de uma vez. Agora a Maria mexe. Deixa a Maria mexer um pouquinho. Mexe, Maria. Pronto. É isso mesmo. Aê, vou mexer tudo. Mexe as duas agora. Isso, vou mexendo. Vamos mexendo. Mexendo, mexendo, mexendo. Gente, com criança é assim. A gente vai fazendo, eles vão mexendo e no final dá tudo certo. Agora a gente vai colocar os secos que a gente tinha peneirado e separado. Aqui nos líquidos. Estão bom, Aninha? Coloca aí devagar. Cuidado pra não cair fora. Isso, pode ir colocando. Isso, pode colocar tudo. Gente, olha como que é fácil fazer esse bolo. É só colocar no tigelo. Coloca primeiro os líquidos, depois os secos e mexe. Mexe, Aninha. Mexe devagar, porque senão vai voar farinha pra tudo que você alugar. Essa parte não pode mexer demais, porque senão não desenvolve o glúten. Então é só mexer pra misturar isso, né? É, vai lá. Então aqui, gente, essa parte eu peguei pra mexer só pra andar mais rápido por causa do glúten, né, Aninha? Sim. Já colocamos as forminhas aqui dentro dessa forma maior que é de cupcake. Você pode usar essa forma, até mesmo aquelas formas de empada grandes também servem. E essas são forminhas de papel, de papel própria para cupcakes. E agora eu vou colocar a massa do bolo aqui. Como eu não tenho aquela colher de sorvete, vai aqui, ó, na concha. Eu vou colocar um pouquinho. Essa concha é pequenininha. Agora aqui, olha, é só colocar aqui dentro. A massa fica mais molinha mesmo. E é assim, olha só. Coloquei e já ajeitou. Coloca menos um pouco, senão vai derramar. Isso. Agora passa aqui assim pra não derramar. Muito bem, garota. Agora eu coloco aqui, ó, com cuidado. Isso. Não deixa encostar na forma não, tá? Isso, garota. Muito bom. Mais um pouquinho, você colocou pouco. Mas deixa eu terminar de colocar. Isso. Agora coloca mais um pouquinho. Só, não, só um pouquinho. Menos. Bem menos. 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 Coloca tudo em nós, senão derrama. Isso. Agora vai. Coloca lá. E Maria vai colocar também. Vamos deixar a Maria colocar. Vamos colocar aqui o bolo, Maria. Olha. Tá colocando tudo, titia. Foi mesmo? Aí, garota. Foi mesmo? A última, sim. Agora vamos encher todos pra gente colocar pra assar. Prontinho. Já colocamos a massa em todas as nossas forminhas, né, Aninha? Aham. E agora? A gente vai pôr no forno. Coloca no forno, Maria. Vai fazer o quê? Vai assim, bolo. Tá. Tá? Bolo. Vamos colocar no forno a 180 graus, tá bom? Cancaques prontos. Renderam 20 ao todo. Aqui tem... É o quê? Aqui tem 18 graus. E o Maria comeram dois. O que você comeu? Bolo. O que você comeu? Bolo. Fala. Bolo. E ficaram 20 minutos no forno, tá? E agora eu vou fazer o quê, Aninha? Decorar. O que você vai decorar? Tem que fazer o quê? Comer. Não, fazer o quê? O... O... Chantilinho. Chantilinho. Então vamos fazer o chantilinho. Aí depois, depois do chantilinho a gente come o chantilinho. É isso. O que você... Dança, dança, dança. Dança. Tcharam. Isso é leite? É leite. Pra fazer o chantilinho, nós vamos colocar aqui na tigela 500ml de chantilinho bem gelado. Coloca, Aninha. Você vai colocar o quê, Maria? É tudo? Tudo. Pode colocar tudo. Aí, garota. Cuidado. Aninha tem como tudo, gente. Isso é Jesus. E a Maria vai colocar o leitinho pra Maria. Pode ter outro leitinho, pode o boca lhe dar. Ó, 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 a Maria. Vamos colocar. Amorzinho. Aê. Agora aqui, ó, vou mexer um pouquinho. Deixa eu mexer. Pera aí. Mexe assim, né, ó. Só pra não esparpar chantilinho pra todo quanto é canto. Aliás, assim de noite, bom. E vamos ligar um pouquinho. Deixa eu fazer. Aí, ó. Segura a Aninha. Cadê? Pode segurar. E agora é bater. Olha só, a criança consegue fazer. Só bater com paciência. No ponto, eu falo, vamos ver qual que é. Prontinho. Esse é o ponto. Olha, quando tá fazendo o desenho. Aqui no ponto. Olha só. Já atingimos o chantilinho. Né? Quais coisas que a gente tem aqui? Fala aqui, Maria. É roxo. Isso. E esse, Aninha? Beleza. Azul. Amarelo. E esse? Beleza. Rosa. Rosa. Então, já atingimos todos. E vamos usar o bico 1M da Wilton pra fazer a decoração dos cupcakes. Vou mostrar um pras minhas verem como faz. Depois elas vão fazer um dos próximos. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o bico 1M. Eu vou encaixar ele no meiozinho aqui do cupcake. Vou pressionar. Olha, faço uma pitanguinha. Vou contornando aqui no cupcake. Depois que eu termino de contornar, eu volto aqui, olha. E vou subindo. Então, aqui eu comei. Viu, Aninha? Aprendeu? Prontinho. Agora vamos fazer o próximo. Não, aqui é o rosa. Rosa. A gente tá com rosa. Toma. Pra você fazer o rosa agora. Ela é camota, gente. Então, às vezes, pra ela pode ser um pouquinho mais difícil. Vai no meio. Isso. Pressiona. Pode ir. A gente vai fazer um pouquinho devagar. Não, não é peço. Ae. A gente vai fazer um pouquinho mais difícil. A minha fez um. Pera aí que a Maria vai fazer um agora. Bom, Maria. Segura aqui. Isso. Vamos fazer. Aperta. Olha o que você tá fazendo, Maria. Aqui tudo. Parabéns. Agora nós vamos colocar as princesas. Pode colocar o que a Maria. Prin... Princesas, fala. Já passou. Tá triste, meu amor. Tô no vácuo, gente. Pode colocar. Olha que lindo. Pronto. Tira a mãozinha agora. Ficou lindo. Ficou lindo, gente? Coloque nos comentários ficou lindo, né, Alinha? Aham. Qual princesa será que eles vão gostar mais? Hashtag bem. Deixa eu ver. O que é lindo, Alinha? Vamos colocar? Opa. Vamos colocar. Isso. Eita. Tá. A Maria colocou, gente. Tá. Vamos ver. Vamos ver. Espera aí que nós vamos ver. Estão prontos nossos cupcakes de... Gosto! Errou! De princesa. De princesa. Qual você mais gostou, Alinha? Duas horas depois... Eu tava observando, gente. Tô avaliando. Esse e esse. Um só. O que você mais gostou? Esse aqui? Qual que é esse? Dariel. E você, Maria? Qual que você mais gostou? Alá, fala contigo. Qual que você mais gostou? Rapunzel? Dá? Dá? Chama ela. Cadê? Cadê a rapunzel? Quem? Ela. Eu vou chamar o nome dela. Rapunzel! Cadê ela? Rapunzel. Chama ela. Rapunzel. 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 Você mais é rapunzel, gente. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, faz o quê, Alinha? Dá um... Like! Me dá um beijo. Dá seu like, inscreva-se no vídeo. Por gentileza. Tchau. E eu quero uma placa de 10 inscritos. 10? Mas 100 mil. 100 mil, 590 mil, 100 mil. Dá tchau, Maria. Tchau, tchau. E não é um telefone, hein?